O Google Earth tem uma visão privilegiada do nosso planeta e capta imagens insólitas ao olhar humano, como um objeto misterioso localizado na costa marítima da Grécia. O objeto é similar a um círculo perfeito contendo um círculo menor no centro, e sua cor pálida contrasta com as águas escuras ao redor, segundo Timmy Rohr. Um usuário do Google Earth, Munderbelli, calculou a dimensão do objeto usando a régua do próprio aplicativo, e chegou à medida de quase 70 metros de comprimento. Esse objeto foi visto no mar Suegeu ao largo da costa da Grécia, e aqui estão as coordenadas 40 graus 27 e 4,62 e 22 graus 51 e 39,78, para que vocês possam ver por si mesmos, escreveu Munderbelli. No entanto, outros usuários comentam que ele pode ser maior. Segundo alguns usuários, o objeto pode ser uma cratera vulcânica, um farol ou mesmo antigas fundações gregas.